Quase 90% das moradias do programa Minha Casa Minha Vida estão no nome das mulheres. A ideia é dar mais segurança para as mulheres que muitas vezes são as responsáveis pela família. A espera de Elizarda pela casa própria durou 28 anos. Enquanto isso, morou de aluguel e de favor na casa de outros. Mas há um ano, ela foi beneficiada com um apartamento de dois quartos do programa Minha Casa Minha Vida. Deu a condição a mim, meus vizinhos, de adquirir seu imóvel próprio, porque não ia ter, gente. Eu ia viver de aluguel o resto da minha vida, porque não ia ter como. Pelo que a gente ganha, renda muito baixa, não tinha como se eu comprar um apartamento. No condomínio onde mora com o neto, no Paranoá, a 20 quilômetros de Brasília, a diarista arranja tempo para se exercitar na academia ao ar livre e brincar com os filhos da vizinha. Hoje, aos 55 anos, Elizarda arruma a casa do jeito que gosta. Cultiva plantas e faz planos de concluir os estudos. E o dinheiro que antes era destinado ao pagamento de aluguel, agora paga o financiamento do imóvel. O valor da prestação mensal é de R$ 40,33 por 10 anos. A prestação que cabe no bolso, pequena, muito pequena, que você consegue pagar, sem se apertar, mesmo tendo renda, não trabalhando por causa da faculdade, né? Então, minha renda é pouca, mas dentro da minha renda eu consigo colocar minhas contas hoje em dia. E tem sido cada vez mais comum ver mulheres como proprietárias de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Juntas, elas são titulares de 89% das moradias do programa do governo federal em todo o país, independentemente do Estado Civil. A concessão da escritura do imóvel do programa, preferencialmente à mulher, é prevista em lei desde 2009. Entre os critérios para a seleção dos beneficiários está o atendimento às famílias em que as mulheres são responsáveis pelo lar, tanto na área urbana como na rural, em especial as famílias com renda de até R$ 1.600,00 por mês. Outra lei determinou que no caso de divórcio ou fim da união estável, a propriedade financiada pelo Minha Casa Minha Vida ficará com a mulher. Ela ter o documento, a certidão de que ela é proprietária daquela casa, isso impacta na vida dela, na vida das crianças, dá mais segurança, não só a segurança de ter uma casa onde morar, mas a segurança da autoestima. As crianças passam a conviver com uma mulher que é mãe e que tem uma autoestima muito grande de ter um lugar onde morar, em condições extraordinárias para quem tem filho de um salário bem baixo.